Amores Amores A primeira vista Amores eternos de artista Amores que puis tocar Amores do tipo que bate e fica Amores tão convidados Amores introdentidos Amores de olfato, visão e tal Amores em paz que é sentido Amores dormidos direito Amores distantes do peito Amores que inspiram cuidados Amores deitados no peito Amores que dormem Amores no seu trabalho Amores legais pra caramba Amores no dia serão Amores para nós na televisão Amores Fórmula 1 Amores na página 2 Amores para 1 a 3 Amores que são vocês Amores no dia serão 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 Música